E aí Luciano, abre aí o Team Explorer aqui, que vai ficar aqui do teu lado, abre ele aqui, clica nesse mais aqui, conecte em Pronto, depois clica em Serves, clica em Edge, aí aqui tu vai tirar esse 8080, deixa assim, e escreve o que tá aqui, GFS, vai dar OK, e aí ele vai carregar ele. Quando ele carregar e pedir assim e tal, tu vai digitar um aqui, eu vou te passar e pronto, é só isso aí. Deixa só esperar ele concluir aí. E aí, vai dar certo, é, AlbertoFTS.no-t.biz, 80, OK. Agora foi, pronto, é só preencher com os pedaços que eu vou te passar e pronto.